Bom, e agora a gente fala de eleições americanas. Nos Estados Unidos, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a mulher Michelle discursaram no segundo dia da convenção do Partido Democrata em Chicago. O evento serve para formalizar a candidatura de Kamala Harris à presidência. E eu vou, claro, passar a bola aqui para a Ana comentar aí esse segundo dia de convenção do Partido Democrata em Chicago, Ana, como era de se esperar. Então, o casal Obama atacou mais uma vez o ex-presidente Donald Trump. Como é que foi a repercussão? Então, Paula, eu fiz um pequeno resumo aqui, porque foram horas e horas e horas, muitos discursos, mais um dia longo na convenção democrata e com protestos fora do centro de convenções, protestos pro Hamas, protestos antissemitas contra Israel. A polícia teve que entrar ali em confronto com os manifestantes. Os comerciantes continuaram com tapumes na frente, nas vitrines de suas lojas. E o curioso é que muita gente ontem que assistiu o discurso do Obama e da Michelle Obama, do casal Obama, eles esqueceram que mais ou menos há um mês os dois estavam aqui em Los Angeles num evento chiquíssimo com George Clooney e Julia Roberts, num evento para angariar fundos para a campanha de Joe Biden. E, há um mês, Obama dizia que Joe Biden estava afiado, que estava pronto para a reeleição. E aí, hoje, um pouco mais de um mês, agora eles dizem que o legado de Joe Biden continua através de Kamala Harris. E aí, o curioso é que, em julho, eles diziam que a economia estava ótima, quando Joe Biden não tinha saído da corrida. Só que, agora, o discurso é Kamala Harris vai consertar a economia e trazer de volta os números que o americano merece. Então, assim, não bate muito. Outra coisa, Paula, interessante, é que ali, em volta do centro de convenções, alguns jornalistas independentes fizeram algumas entrevistas, principalmente com a comunidade negra, algumas pessoas que não conseguiram entrar no centro de convenções. E aí, um número importante foi levantado dessas entrevistas nesses dois dias. Que, em 2020, ali na mesma região, 7% disseram que votariam em Donald Trump, em 2020. E que, agora, em 2024, o número já saltou para 21%. Ou seja, é um salto importante para o candidato republicano. Outra coisa importante também que foi dita, Paula, ontem, não necessariamente no centro de convenções, na Convenção Democrata, mas numa entrevista para a Fox News, a vice-presidente do candidato independente, o Robert Kennedy Jr., disse que há a possibilidade deles saírem da corrida e unirem forças com Donald Trump. Isso é importante para a campanha de Donald Trump, porque Robert Kennedy Jr., ele rouba votos dos dois lados, mas em algumas pesquisas ele rouba mais votos de Donald Trump. Então, isso poderia ajudar significativamente a campanha de Donald Trump. Para finalizar, Paula, ontem, eles usaram muito, os democratas usaram muito, porque Donald Trump vem usando muito uma expressão até de Ronald Reagan, paz através da força, peace through strength. E ontem, os democratas usaram muito uma expressão, strength through joy, força através da alegria. O problema, Paula, é que esse movimento Força Através da Alegria é um movimento que foi fundado em 1933 na Alemanha nazista. E era uma divisão do partido nazista para trazer lazer, e que eles operavam nas comunidades alemãs, mostrando os benefícios das pessoas de se aliarem ao partido nazista. Então, parece que faltou alguém fazer uma pesquisa histórica, porque vários democratas repetiram isso. Strength through joy, força através da alegria. E isso não bateu muito bem hoje com alguns democratas. Eles que falam tanto, que chamam tanto os republicanos, de nazistas, de fascistas. Vejam vocês, usaram exatamente uma expressão usada muito pelo partido nazista em 1933, e que foi uma ferramenta para promover as vantagens do nazismo para o povo alemão e fora da Alemanha. Amanhã também tem, hoje também tem mais discursos na Convenção Democrata, e amanhã também. Vamos ver até quando vai seguir o que os americanos chamam aqui de sugar high, aquele pico de energia, quando você come alguma coisa, a glicose, o açúcar, e é o que eles estão esperando. Vamos ver até quando essa alegria toda da convenção vai durar. Um debate foi confirmado, por enquanto, do dia 10 de setembro, para a rede ABC entre Kamala Harris e Donald Trump.